Louvando a Deus Eu quero ser como Ana Consagrar os meus filhos no tempo Eu quero ser como os orcas Minhas mãos estão oferecendo Eu quero ser como Raquel Esperar no tempo de Deus Como Esther, vou interceder Pelo meu povo e agradecer Milhares de mulheres Louvando a Deus Milhares de mulheres Louvando a Deus Milhares de mulheres Louvando a Deus Vou confiar Como o João que pede Dos meus filhos Deus irá cuidar Agradecer todo dia O meu esposo Vou te amar Ser sábia como Abigail Com inteligência Me apresentar Serei como Débora Para o meu povo Com autoridade Falar Milhares de mulheres Louvando a Deus Milhares de mulheres Louvando a Deus Milhares de mulheres Como eu Louvando a Deus Como agar no deserto Como agar no deserto Uma ponte Deus irá prover Já como Sara eu creio A promessa eu vou receber Como Priscila no deserto Minha oferta eu vou entregar Igual Rebeca e a Amada Maria A vontade do Pai Vou aceitar Milhares de mulheres Louvando a Deus Milhares de mulheres Louvando a Deus Milhares de mulheres Como eu Louvando a Deus Estou agradecendo